É isso aí que eu pensei, tá sobrando mais até, não? Vai Marcinha, vai cobrar 10 contas cada um, se faltar ele inteiro, se ele faltar ele inteiro, não dá medo que ele tá passando raiva, e sem juiz também, que não adianta ter juiz não. Vai Marcinha, agora ele quer filmar? Nossa, mas a gente, a gente tinha que ter feito uns 3, viu? O goleiro começa com um doido, o goleiro começa com um doido, o goleiro começa com um doido. Eu nunca senti tanta incômoda igual hoje. Hoje a gente tá jogando igual eu acostumava a jogar. Eu até achei que ele tava correndo mais bem, ele tava salvando, né? Ele tinha jogado melhor. Agora eu, eu não tô aguentando correr não. A coluna tá doendo, a coxa tá doendo, tá tudo doendo aqui. Eu doendo, a minha também tá. Joguei sábado. Tempo frio e rabo, eu também joguei sábado. Joguei no 4 gramas. Parece que tem que dar uma distensão na coxa. Mas que esfriar vai doer pra caramba. Eu não queria sair por isso, agora vai esfriar. A cembreleira muito esquerda aqui, não vai doer. É pra fazer mais uns dois. É, pra aquela época tinha o primeiro e o segundo quadro. Pegava. Bolão. Bolão, Maurinho. Registrei um, Maurinho. Já fez cinco, hein? Maurinho já fez uns quatro aí. Todo Williams já fez uns quatro. Obrigado.